Para o último jogo do campeonato pernambucano neste horário. Por causa do apagão, todas as partidas agora vão ser realizadas às 3h15 da tarde. No clássico dos clássicos, o Náutico esteve numa noite iluminada. Thiago recebeu de Wallace e abriu o placar, 1x0. Inspirado, Eduardo Marques deixou Rodrigo Grau livre para empatar a partida, 1x1. No segundo tempo, a Dilson cobrou a falta de longe, mas bateu com muito jeito. A bola fez uma curva e entrou para decretar a festa ao Virrubra. 2x1 na estreia do novo técnico, Muricy Ramalho.